Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor vermelho Pessoal, peço a vocês, se inscreva lá, fornecedores do calçadão Toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá E aqui, Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda Center Pessoal, olha só que lindo aqui, o mais lindo que o outro Vestidinho, macacãozinho aqui, olha só que lindo aqui Vou passar para vocês verem aqui, olha só, pera aí, que bonito Ô Maia, que tecido é esse que você trabalha? Tricoline, 100% algodão Como? Tricoline Tricoline, 100% algodão O valor desses conjuntinhos aqui? Esse dali é 35, esse daqui é 22 35, 22 Olha só, esse aqui é o mesmo valor, né? 35, 22 Escuta, a quantidade mínima de peça para entrega Mínimo 10 peças 10 peças, excursões transportadoras, não é isso? É Olha só pessoal, que maravilha aqui Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a variedade que a gente tem Olha só que lindo aqui Show de bola, coisa linda mesmo Pessoal, a gente tem várias cores que vocês estão observando Esse vestidinho está de quanto, mãe? 35 35 reais, pessoal, coisa linda aqui Olha só Pessoal, vou passar o telefone para vocês aqui Olha só pessoal, que fofo aqui Que marca é essa, mãe? Bubu Modo Infantil Bubu Modo Infantil Que lindo pessoal O contato que eu passo para vocês pessoal É isso aqui Pessoal, eu peço a vocês Vocês vão lá no Instagram Vocês vão ver toda a mercadoria lá Esporta Vocês vão escolher a B Daquela que vocês desejam levar para a sua casa E para a sua loja Pessoal, quem quiser visitar aqui no setor vermelho Rua M O box aqui é 12 Telefone pessoal É 83 da nossa Paraíba É 9 na frente 9613 13 e 77 Diretamente do fabricante aqui pessoal Modo Infantil Pessoal Ao comprar o pedido Estuvam através desse canal Para ligar o cara em nossos fornecedores Leva esse link para quem está começando Montar a sua loja Ganhar o seu dinheiro E ligar para a gente não Porque aqui a gente é fábrica pessoal Olha só que lindo Imagina aí A criançada Bem caracterizada Assistindo a Copa do Mundo com os papais